O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então Ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos a fim de preparar hospedagem para Jesus, mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, por causa da salvação da humanidade, por causa da nossa salvação, como nós ouvimos o Evangelho, Jesus toma a firme decisão de seguir para Jerusalém, o lugar do cumprimento da sua missão messiânica, o lugar onde ele se ofereceria no mistério da sua Páscoa de morte e ressurreição. Porém, caminhando para Jerusalém, Jesus se depara com a hostilidade de diversos grupos. Diversos grupos foram hostis a Jesus, dentre eles, como nós ouvimos no Evangelho, também os samaritanos, não vou entrar em detalhes, mas do ponto de vista histórico, existia uma rixa entre judeus e samaritanos, entre judeus e samaritanos. Então, como Jesus estava se dirigindo para Jerusalém, aquela aldeia de samaritanos não quis receber Jesus. Eles rejeitaram o Senhor Jesus. Eles rejeitaram o Messias Salvador. Irmãos e irmãs, a rejeição em relação a Jesus é consequência do mistério do pecado que brota do nosso coração, que brota do coração humano. Sim, é consequência do mistério do pecado, a rejeição em relação a Jesus. Não é fácil para ninguém perseverar na fé, perseverar no amor a Jesus, quando a tribulação, quando os problemas, os sofrimentos, se manifestam em nossa vida. Nós também somos tentados, nós também somos tentados, a rejeitar Jesus, quando nos deparamos com as tribulações. Não foi fácil para Jó, como nós temos ouvido na primeira leitura, nesses dias, o livro de Jó. Não foi fácil para ele lidar com tanta tribulação e ao mesmo tempo, perseverar na fidelidade de amor a Deus. Jesus, não foi fácil para a virgem e doutora da igreja, cuja memória celebramos hoje, Santa Teresinha do Menino Jesus. Não foi fácil para ela também lidar com as provações e ao mesmo tempo, perseverar na fé, na fé, no amor, na esperança em Jesus, nosso Salvador. Porém, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nos dá uma bela lição. A partir da sua espiritualidade da pequena via, ela nos dá uma bela lição para que nós aprendamos a perseverar no Senhor, para que nós aprendamos a viver a fidelidade a Jesus, nosso Salvador, em meio às tribulações, em meio às provações da vida. Qual é o ensinamento? Qual é o testemunho que Santa Teresinha nos dá? O que significa esta pequena via? Esta pequena via? Bem, Santa Teresinha aprendeu da graça de Deus a vivenciar o amor nas pequenas coisas, o amor nas realidades concretas da vida, o amor aos irmãos, ter a firme decisão de amar, sobretudo quando enfrentamos tribulações. É a resposta que nós, filhos e filhas de Deus, somos convidados a dar em meio às tribulações. Temos, como eu disse, nas tribulações, a tentação da revolta, a tentação de rejeitar o amor de Deus, de rejeitar o amor de Jesus, de não querer seguir os passos do Senhor. Temos todas essas tentações também de nos vingar. Porém, Santa Teresinha, e ela se tornou doutora da igreja, porque aprendeu da graça de Deus a viver a sua vocação na perspectiva do amor. Na perspectiva do amor. Na sua autobiografia, ela mesma escreve que, percebendo a igreja como o corpo místico de Cristo, ela se deparava com os membros do corpo de Cristo, os apóstolos, os evangelistas, os missionários, os mártires, e tantos santos e santas de Deus, que apresentam para a igreja um testemunho forte, um testemunho bonito, de fidelidade, de perseverança, no amor a Deus, no amor à igreja, no amor aos irmãos. E ela se perguntava, qual era o lugar dela na igreja? Qual era o lugar dela no corpo místico de Cristo? Foi quando ela, inspirada por Deus, intuiu, neste corpo, há um coração. Eureka! Já descobri, o meu lugar é ali, neste coração da igreja, e ali, neste lugar, eu serei o amor. Não apenas vou viver o amor, mas eu serei o amor. Que bela a inspiração de Santa Teresinha, a descoberta da sua vocação. A minha vocação é o amor. Que assim seja nas nossas vidas, irmãos e irmãs. Aprendamos com Santa Teresinha do menino Jesus, a viver o amor. custe o que custar. Assim como Jesus tomou a firme decisão de seguir para Jerusalém, e ali, cumprir a sua missão messiânica, que também nós aprendamos a viver no nosso dia a dia, a firme decisão de amar. Custe o que custar. dar respostas de amor em meio às tribulações que enfrentamos. E assim, certamente, Deus nos dará a força de suportar as tribulações, Deus nos dará a força de nós também completarmos na nossa carne aquilo que faltou às tribulações de Cristo, como fizeram os santos e santas de Deus. Obrigado, Senhor, por celebrarmos nesse dia a memória de Santa Teresinha do menino Jesus. E aprendermos com ela, Senhor, a amar sobre todas as coisas. Aprendemos com ela, Senhor, que a nossa vocação é o amor. E sobretudo, nas tribulações que enfrentamos, Senhor, dai-nos a graça de amar. Dai-nos a graça de sermos teimosos no amor. Para a honra e glória do vosso nome, Senhor. Amém. Santa Teresinha do menino Jesus, rogai por nós.